Abertura 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 Vem aqui! Vem aqui! Vem comigo! Vai ser uma esclareza! Vai ser uma explosão. Vai ser uma explosão. Vai ser uma explosão. Não é uma descanso. Vai ser uma explosão. Essa é a despecialidade. Você foi teimoso, mas meu trabalho finalmente acabou. O vitorioso foi decidido. Meu batalha, comece. Bóra de atacar. Bóra de atacar. É meu. É meu. Te deixarei em pedacinhos. Coagulação da areia de castrego gigante. Bóra de atacar. Bóra de atacar. É meu. Bóra de atacar. Bóra de atacar. Não me assusta. Bóra de atacar. Bóra de atacar. Bóra de atacar. Não me assusta. Não me assusta. Bóra de atacaro. Ah! 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 Bora te atacar! Ah! Ah! Não me engano, te corte! Ah! 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 É meu! Deixarei um pedacinho! Ah! 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 Ao andarier Cep own giganti! É recurso! V prize aqui! Percebe. E tantoabled! Bora de atacar. E isso é mais forte do que o bravo. Bora de atacar. Bora de atacar! Bora de atacar! É meu Não morra Hora de atacar Tome isso Morra Agora sou capaz de ruir uma nação inteira Não é como quando eu era criança O Vitorioso Foi decidido Toma, olha, comece Toma, olha Toma isso 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 Toma 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 esse Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Legenda por Sônia Ruberti